Não quero romance, só putaria, dando ideia em várias meninas Que na lista tem várias trentinas querendo me amar Não quero romance, só putaria, dando ideia em várias meninas Que na lista tem várias trentinas querendo me amar Projeto só, mina linda, begui evo pra todas as meninas E na evoca, faz malandro te apaixonar Projeto só, mina linda, begui evo pra todas as meninas E na evoca, faz malandro te apaixonar Nós em Brasil na pista, agora tua filha quer me intimidar Lembrei da antiga, quando perdi ela me recusar Pôs de ouro, de dois quilates, o rasante já embalou Salve nos manos, que hoje é tudo nós e a banca constou Não quero romance, só putaria, dando ideia em várias meninas Que na lista tem várias trentinas querendo me amar Não quero romance, só putaria, dando ideia em várias meninas Que na lista tem várias trentinas querendo me amar Projeto só, mina linda, begui evo pra todas as meninas E na evoca, faz malandro te apaixonar Projeto só, mina linda, begui evo pra todas as meninas E na evoca, faz malandro te apaixonar Nós em Brasil na pista, agora tua filha quer me intimidar Lembrei da antiga, quando perdi ela me recusar Pôs de ouro, de dois quilates, o rasante já embalou Salve nos manos, que hoje é tudo nós e a banca constou Pôs de ouro, de dois quilates, o rasante já embalou Tchau